O assunto agora é o transporte coletivo na cidade de Terezina, porque você está acompanhando o drama da população que precisa ir para a parada de ônibus, que aguarda os ônibus chegarem e nunca vêm, que aguardam ônibus que pelo menos os velhos estejam aí para fazer o serviço. É a maior crise no transporte, acho que do poder público hoje, é o transporte público. A falta de ônibus para atender a tanta gente que precisa se deslocar. A prefeitura está prometendo aí a contratação de novos ônibus, um processo licitatório em andamento e uma empresa de Goiás teria sido aquela que saiu na frente. Bartolomeu, uma ótima tarde para você. Não é decisão ainda, mas já tem aí uma empresa que seria a primeira a apresentar as melhores propostas. Boa tarde. Boa tarde para você, Joelson Jordani. Boa tarde para o telespectador que está ligado no Jornal do Piauí, Joelson. Na realidade foi a primeira fase então desse processo licitatório, onde três empresas participaram e a empresa Novo Horizonte Comércio de Goiânia, Goiás, foi a vencedora, a que apresentou a menor proposta. Isso não quer dizer então que a empresa já está homologada como a vencedora de todo o processo. A empresa vai ter que apresentar toda uma documentação para a finalização deste processo, Joelson. Nós estamos falando, Joelson, diretamente da Procuradoria do Município, onde o superintendente da S-Trans, Bruno Pessoa, teve uma reunião, inclusive há pouco, há pouco, com a subprocuradoria para tratar exatamente, Joelson, daquele assunto sobre a solicitação que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí fez à S-Trans a respeito desse processo de licitação para a aquisição de 80 ônibus seminovos. Nós vamos iniciar então a nossa entrevista com o superintendente da S-Trans, trazendo então informações atualizadas a respeito desta situação. Superintendente, boa tarde para o senhor então. O motivo dessa sua reunião aqui, qual o resultado dela então? Como é que está a Procuradoria, qual a relação do município hoje com o Tribunal de Contas em relação àquele pedido de solicitação para a compra de 80 ônibus seminovos? Boa tarde, Bartolomeu, Joelson, boa tarde a todos. É, nós temos, fomos questionados pelo Tribunal de Contas, claro, são licitações de montantes vultuosos e estamos apresentando todos os questionamentos, respostas aos conselheiros, junto com a nossa Procuradoria e estamos apresentando isso. Apresentamos já para a licitação dos veículos novos e a PGM foi notificada também para a aquisição de veículos seminovos. Estamos apresentando tudo para dar todos os clarecimentos que os conselheiros necessitem para finalizarem a decisão. A S-Trans foi notificada somente hoje, no Tribunal de Contas do Estado do Piauí, sobre aquela questão dos ônibus seminovos? É, a PGM, eu acredito que, coincidentemente, foi notificada. Eu acredito que hoje, então, foi uma decisão aqui nova, né? Então, já está sendo elaborado todas as respostas dos questionamentos ao Tribunal. Ou seja, paralelo àquele questionamento do Tribunal de Contas, a licitação está correndo, normalmente? Correndo, né? Foi iniciada no começo do mês e agora, no dia 18, a gente teve a abertura das propostas, né? Onde apresentaram-se três empresas e agora estamos, agora, na fase de habilitação, apresentação de documentação para final habilitação da empresa vencedora, né? Exatamente, Joel, para a gente conseguir resolver esse problema. O problema é que nós recebemos da gestão passada com cento e poucos ônibus circulando na cidade de Terezina, hoje já dobramos esse efetivo, essa frota e agora estamos junto com essas licitações para conseguir incrementar mais a frota e melhorar a frota, né? A frota não está tão boa e a gente precisa melhorar. Então, esses ônibus vão vir para fazer esse reforço, ônibus 2020, 2021, com ar-condicionado, né? Nesse BR Obró, para que a gente tenha acessibilidade também e que a gente consiga inserir isso o quanto antes no sistema de transporte. Superintendente, vamos ao estúdio do Jornal do Piauí, tem um questionamento do Joelson Jordani. Joelson. Verdade, Bartô. Superintendente, a minha questão é a seguinte, primeiro, os ônibus são seminovos, ou seja, não são ônibus zero quilômetro. Essa é uma questão. O outro ponto, a esse trânsito, a Prefeitura vai dar os ônibus para as empresas? Passam a ser delas? O cuidado será das empresas? Bom, nós temos conversado com cada consórcio já há um tempo, né? A gente está licitando veículos novos e também veículos seminovos. Esses veículos novos, né? Zero quilômetro demoram um tempo maior para serem fabricados e que chegue a Teresina. Então, paralelo a isso, resolvemos, né? Junto com, por determinação do Prefeito Doutor Pessoas, a gente licitar também veículos seminovos, mas são 2020, 2021, são veículos praticamente todos com ar-condicionado, com acessibilidade e, principalmente, estão prontos para chegarem e entrarem em operação em torno de até 30 dias quando a gente assinar o contrato. Então, a gente consegue inserir isso no sistema o quanto antes, visto que a população vem sofrendo aí pela... algumas linhas precisam ser melhor assistidas, né? Para a gente diminuir esse tempo de espera do usuário no ponto de ônibus. Então, com isso, a intenção e a determinação do Prefeito Doutor Pessoa é que a gente melhore ainda mais o sistema de transporte público. Ok, então. Muito obrigado ao superintendente de transporte e trânsito do município de Teresina, Bruno Pessoa. Portanto, Joel, são duas licitações em andamento. Aqui prevê a aquisição de 80 ônibus seminovos, essa já entra na segunda fase, e tem a primeira licitação que prevê a compra de até 120 ônibus novos para a capital do Piauí, que já houve, inclusive, a empresa vencedora está em fase de algumas questões burocráticas envolvendo a Prefeitura e também o Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Volto com você, Joel São Jordani. Obrigado, Bartolomeu. Obrigado, Bartolomeu, pela entrevista. E está aí, essa empresa dá o primeiro passo na direção de ser a empresa contratada. E talvez aí venha uma resposta para o transporte coletivo. O que não dá é para a população viver o que está vivendo. A incerteza de se chegará ou não no seu trabalho, se vai ou não chegar à escola, se vai ou não para o médico, se vai perder a consulta, se terá o ônibus que precisa. Se é feriado ou o final de semana, aí a coisa se complica ainda mais. Isso é muito difícil a vida do usuário. Obrigado. Obrigado.